Ô filha, olha, eu sei que é difícil dizer isso pra você, mas eu comprei minha casa pra você morar. Sério? Eu vou morar sozinha? Se eu me quer mais, não? Não, não é isso, você tem que amadurecer, só isso. Eu não tô te despachando. Tá bom? Tá. Que casa mais grande? Você achou? Eu acho um cubículo pra você morar, mas uma lobinha como você merece um lugar bem grande. Pra construir o seu futuro, a sua família, tudo. E aí? O que você achou do que você aprendeu no seu primeiro dia de aula? Então mãe, não aprendi nada. Não é que eu não aprendi nada, eu aprendi. Eu não aprendi nada mesmo. Porque olha só, a professora de química só passou as regras de convivência e... E mãe, fala filha, eu sou a única menina da minha sala. Fudeu. Não é que fudeu, minha filha. Você tá aflita? Você tá doida? Por quê, mano? Olha, você tá de brincadeira não, né filha? Filha, tem que ter alguma menina naquela sala. Tem que ter. Mãe, não tem não. Eu vi a sala inteira, não vi nenhuma menina. Só que as meninas que estavam plantadas lá na porta da escola aqui, que são meninas. Eu pensei que elas saíam da minha sala, mas elas não são. E o que eu faço? E pra piorar, mãe, tem uns meninos lá que já dão uns perna em mim. O quê? Mas você nem chega. Você nem chegou na escola. Mano. O que é que eles dão uns perna em você? Um menino de verde, um branquinho, um pretinho, um laranja, Um e um marrom. Mano. Aquele de verde lá? Sim. Não acredito, filha. Filha, eu tô com medo de deixar-se nessa escola. Mas as meninas que... Mas as meninas que eu conversei lá na escola são minhas fãs. Suas fãs? Ah, é mesmo. Você tem canal no YouTube. Mas... Elas gostaram de mim. E... E aquele de verde é o principal que tá querendo dar uns perna em mim. Não se preocupe, filha. Eles vão esquecer de você. Eu vou tentar colocar você em outra escola pra você poder... Não, mãe. Por favor. Nem fui colocada nessa a você. Filha, eu não quero que esses meninos peguem você. Fora você... Fora você... Fora você... Você tá comprometida. Mãe, não tô comprometida. Eu prometi pra um cara... Pra um cara... Que eu ia fazer com que você namoresse com ele. Mãe, você... Desculpa, filha. Mas esse cara aí... Pode sim querer fazer algo de mal pra mim. Ou pra você... Ou pra qualquer uma de nós duas. Então... É melhor deixar assim mesmo, filha. Seu menino... Se esse cara souber de que você... Ai... Eu desisto. Mãe, você não pode me deixar namorar com um cara desconhecido. Não, ele não é desconhecido, filha. Pra falar a verdade, na sua opinião é. Mas... Filha... Sabe aquele... Sabe aquele posto que eu tava conversando hoje? Aham. É ele. O quê? É ele que quer namorar contigo. Por quê? Não sei. Porque... Eu namorei com um cara. E eu pensei que ele seria seu pai. Mas logo eu descobri que ele não é seu pai. Ele é seu... Ele... Seria... Não. Ele... Ele não. O seu pai... Não é ele, tá? Eu pensei que ele ia ser seu pai. Mas não. Eu descobri que o cara que eu namorei primeiro. Que na verdade era seu pai. Agora descansa em paz e... O quê? Descanse em paz. E faleceu assim que... É... Infelizmente. E ele é seu pai. Eu não te contei porque eu pensei que você ia ficar muito magoada e não ia conseguir superar. Mas esse cara aí... Essa pessoa aí que namorei com você. E eu não sei o que ele pretende fazer pra ficar contigo. Filha... Eu tô bem. Eu não tô nada bem. Eu só te saber disso. Porque você me comprometeu. E se vai ver aquele cara é bom pra você. E se vai ver aquele cara que quer fazer algo de mal pra mim. Eu conheço aquele cara. Ele é muito bonzinho. E se vai ver e mude até... Pra chegar a minha época. Não falta tanto tempo pra você ficar da minha idade. Ai... Mas mesmo assim. Eu não quero ficar com ele. Você tem que ficar. Você quer que alguma coisa aconteça comigo? Ai... Mas isso é injusto. Eu sei. Mas é uma promessa. Eu prometi pra ele. E me desculpe. Eu espero que um dia você possa me perdoar. É por isso que eu coloquei você aqui. Porque eu achei que colocando você nesse castelo, nesse cubículo... Poder fazer você se feliz e fazer com que eles esqueçam de você. Obrigada, mãe. Desculpa por ter feito isso contigo. Mas, mãe, eu posso sair pelas ruas. Porque você tá dizendo que nem a mãe da Rapunzel, gente. Não. Você pode sair. Só que... E quer saber? Eu vou tirar você dessa escola. Porque você não merece ficar aqui. Você não merece ficar lá. Com um monte de garoto querendo pegar você. E pra piorar, você tá sendo comprometida. Tá bom, filha. Me desculpe. Mas... Ai... Eu derrubei o negócio aqui. Me desculpa, filha. Não, tá tudo bem, mãe. Agora eu vou ter que arrumar minha vida. Tchau, filha. Você sabe que eu te amo, né, minha lobinha? Eu também. Tchau, filha. Ai. Tchau, mãe. Mas que droga. Por que você já fez isso? Ai. Legal, agora eu vou crescer, comprometida. Tanta coisa pra acontecer comigo. Vem me acontecer justo isso. Ai, eu não mereço isso. Não mereço, não mereço, não mereço, não mereço. Tchau. Tchau, filha.